Se o meu amor Como a onda e o mar Nós somos assim Quando estamos os dois Eu penso para mim É mexe, mexe Roça, roça Encustadinhos até o dia raiar Mexe, mexe Roça, roça Encustadinhos até o corpo solar Mexe, mexe Roça, roça Encustadinhos até o dia raiar Mexe, mexe Roça, roça Encustadinhos até o corpo solar Se o meu amor Me convidar para dançar Eu já sei como irá acabar É pele na pele Boca na boca Não na mão É de tal forma Que enlouquece o coração Como a onda e o mar Nós somos assim Quando estamos os dois Eu penso para mim É mexe, mexe Roça, roça Encustadinhos até o dia raiar Mexe, mexe Roça, roça Encostadinhos até o corpo solar Mexe, mexe Roça, roça Encostadinhos até o dia raiar Mexe, mexe Roça, roça Encostadinhos até o corpo solar É mexe, mexe É mexe, mexe Roça, roça Encostadinhos até o dia raiar Mexe, mexe Roça, roça Encostadinhos até o corpo solar Mexe, mexe Roça, roça Encostadinhos até o dia raiar Mexe, mexe Roça, roça Encostadinhos até o corpo solar